Lô Bianco vai falar de Fátima Bernardes, porque esse bafão é dele, bafão carioca agora. Diga! Nossa, que sério! É, tá sério! Alô? Oi! Oi, Sônia! Oi! Oi! Chegou... Olha, Sônia, é muito comentada agora a relação aí do Túlio com a Fátima Bernardes aí depois desse anel de compromisso que apareceu, né? Foi... Que apareceu, ela fez questão de mostrar. Final de semana o pessoal, poxa, comentou bastante, porque ela foi numa festa de aniversário de uma amiga e não fez cerimônia pra postar foto com a mão no rosto, de mão dada com as amigas, de mostrar. E o pessoal ficou curioso, acabou puxando as gravações de sexta do encontro e viu que na sexta-feira ela já tava usando esse anel também. Então eu liguei pra uma amiga minha, que é uma jornalista bem próxima ali a Fátima de trabalho, pra perguntar, será que isso é de agora ou a gente que tá comendo mosca? E ela falou o seguinte, olha, esse anel é recente e o casal tá fazendo tudo como mando figurino. Porque pelo fato do Túlio ser bem mais novo que a Fátima, a Fátima não quer que ele pule nenhuma etapa. Ela quer que ele viva todas as etapas que tem direito. Então o que essa amiga me fala é o seguinte, olha, eles estão igual adolescentes mesmo no sentido literal da palavra. E é aquelas etapas, primeiro vem a paquera, depois vem o pedido de namoro, depois vem o anel de compromisso. Noivado. Daqui a pouco o noivado e o casamento. E eu falei, se você estiver sabendo de casamento, já me fala logo. E ela falou, olha, a gente espera esse casamento pra 2020, porque 2019 é um primeiro ano do Túlio aí na política, ele tá cheio de coisa pra fazer. A gente não tem certeza se a programação da Fátima na Globo vai sofrer alteração, não vai, tem muita coisa sendo discutida. Mas então eles estão focando esse ano no trabalho. E no ano que vem ela me diz que o pessoal pode esperar uma união aí, uma coisa mais simbólica, porque ela disse que a Fátima quer que o Túlio viva tudo isso com ela. Mas ele não tá de anel de compromisso, ele não tá com nenhum anel de compromisso. Não precisa de quando? Só ela. Ah, e ele teria que estar? Lógico, eu acho, ele deu, ah, é de presente só, tipo, se eu uso, mas eu não vou usar nada. O que foi a cara? O que foi? O sonho, os dois usam. Será que os dele e ela não tem que dar de presente? Ou esse anel é só os inteligentes que enxergam? Não, ela mostrou bastante, ela fechou mesmo só o programa. Quem tem que dar o anel é o Túlio. Ele deu. Ele deu o anel, né? Ele deu. Pra ela. Agora ela que tem que dar o anel pra ele, é isso ou não? Eu tô falando sério. Olha, eu não sei como é que é essa história de anel de compromisso, eu não sei. Ó, eu sei que geralmente o homem compra e dá o anel, ele fica usando um e dá o outro pra sua companheira, pro seu companheiro e o companheiro expõe, enfim, a companheira. Mas geralmente os dois usam o igual. Tá. Geralmente compra um pago. Que é o anel de compromisso. A não ser que ele tenha dado o anel pra ela de presente. No seu casamento com o Zé, quem deu o anel? Não pergunta. Você ou foi o Zé? Vamos ver esse momento com a Fátima Bernardes. Vamos lá. Vamos ver o momento. Alô, lá, lá aí. Pergunta pra Fátima se esse anel é aliança. Esse anel aí. Esse aqui? Não, não, não. Esse aqui não. Esse aqui na mão direita. Isso aí é anel, é aliança ou eu não tenho nada a ver com isso? Olha, o nome que você quiser dar, não tem problema. Sei, mas é coisa, é um objeto de decoração, é compromisso, o que que é? É um anel que vai ficar aqui. Tá certo. É um anel. Não, gente. Você tá bem mineirinha, hein? Tá bem mineirinha. O mineiro sou eu. É um anel comemorativo de um ano e meio de namoro. Pronto. Ah! Ah! É um anel comemorativo. E o túnel te deu esse anel. Pronto. Tá legal? Ótimo. Lindo o anel. Gostou da situação? Gostei. Agora tá certo. Tô satisfeito agora. Tá satisfeito agora? Um ano e meio. Então, vamos... Nos dois anos a gente espera o que que vai acontecer. Então tá aí, agora devidamente explicado, né? Aquele anel de compromisso, tipo um noivado, né? Oficializar alguma coisa. Não é. Foi um presente comemorativo de um ano e meio de namoro. Já em... É um abridor de lata. Ela falou que pode dar o nome que quiser. É um abridor de lata que ela ganhou, né? Mas tem bem cara de aliança, desculpa. Sim, tem, mas é como... Ela só tem que esforçar. E ela falou, é um anel que vai ficar aqui. Não, direita, noivado. Noivado, é noivado. É dourado esse anel? É dourado. Daqui a pouco, eu acho que ele é meio rosé, não é? Eu acho que compromisso é prata. Eu acho que daqui, como por ser de compromisso de noivado de um ano e meio, o ano que vem, realmente, como o Lobianco disse, em 2020, ele já se casa. Falou, 2020 pode ter casamento de... Mas, Gadelha, usa também um, viu, Túlio? É bom também. Eu acho que ele vai usar, sim.